Salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, e to com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, Guarulhos e amigos de hoje, cara, é o seguinte, um episódio que eu quero ir em busca da base secreta do Adriano Que tá todo mundo, todos vocês inscritos, comentando a coordenada de uma base secreta, uma possível base secreta aí do Adriano E cara, vamos ver, vamos ver como que é isso aqui, a base secreta dele e tudo mais, vamos dar uma invadida porque ele tá se achando Falando que a gente nunca vai encontrar, mas vocês inscritos encontraram e me mandaram nos comentários Cara, na moral, deixa o like nesse vídeo, é muito importante, vamos ver o que a gente vai fazer E se você é novo no meu canal, se inscreve, sai 4 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30, 4h e 7h, beleza? É muito importante que você não perca nenhum vídeo E cara, vamos em busca então da base dele O meu carro aqui, galera, já tá meio que abastecido, né, porque a gente abasteceu no vídeo do Adriano Deixa eu vir aqui, ó, e bora que bora, mano, sai daí Eu vou atropelar, hein, vou atropelar, sai fora Sai daí, rapaz, sai da minha caminhonete Galera, pra quem não sabe, eu fiz um carro, tá? E literalmente o Adriano que colocou combustível nele pra mim, né, mano? Que no vídeo dele a gente fez o pouso de gasolina e tudo mais Mano, é o seguinte, vamos de carrinho lá pra parada Ah, no meu vídeo eu tinha quebrado, tá? Só que eu arrumei em off e tudo mais, galera Porque, mano, meu Deus, é muito chato o carro da carro, velho Caraca Tá, é, a coordenada da base dele que me passaram foi essa aqui, ó 393, 265 393, tá? 393, não De carro vai ser meio difícil ir, mano, eu acho Tipo, vai ser rápido, só que coordenada Pera, 393 Calma Ai, ai Eita, preula Agora take my heart Liga o som, parça Eita, deu uma batidinha aí, ó O carro deu uma Deu uma danificada Vai dar merda desse carro aqui, cara Tá, pera, deixa eu dar uma ré Calma Bora Ai, meu Deus do céu Na moral, tem um carro muito bom Tá, a gente tem que ir pra cá, então, mano Será que passa aqui? Melhor não tentar, né? Ah, o negócio é a montanha, bora Vamos ir por aqui, ó Uhul Tô de carro, fio Qual que é a coordenada? 393, 265 Tá, bora 393, 265 Fechou Putz, se tiver muito mar aqui Não vai dar pra gente ir, não É Ah, não vou pôr o carro no mar, não, galera Deixa eu assurar ele Ah, que droga Ele é de carro Mas tudo bem Porque com certeza é lá pro mar, tá ligado? Então Já não compensa Bom, deixa eu fazer o seguinte, mano Antes de eu ir lá Eu não posso Simplesmente Deixar o meu carro aqui, né? Eu sou o Hulk E meu carro acho que tá meio quebrado Mas tudo bem Vamos vir aqui em minha casa Será que a gente já vem com o carro? Já, boa Solta ele aqui Boa É Sai fora, cara Bom, beleza Vamos que vamos 293 Vamos lá Deixa o carro de lá Que a gente tem que ir pelo mar mesmo E vamos em busca dele, né, mano? É a base do Adriano, mano É, eu vi Épica O Biel fez uma torre assim Meio que Parecendo com a dos Vingadores, mano Muito louco Bom Vamos que vamos, cara Vamos em busca Em busca Dessa base secreta do Adriano, cara Espero que realmente seja a base secreta, né? Não sei A coordenada é 393 265 393 265, né? Tá A gente só tem que ir pro 393 Que é pra cá Bora Tipo, acho que dá Será que dá pra passar o carro com o Nago? Acho que não, né? Tá Acho que é Provavelmente não, galera Fica muito, tipo Sem sentido Ah, galera Isso aqui eu criei, né? Que é o industrial E isso aqui também eu craftei Craftei isso aqui, tá? Essas coisas aqui Mas, né? Pra tentar pegar gasolina e tudo mais Mas, mano Complicado Complicado, juro Na moral O modo de carro é a coisa mais chata do mundo Tipo assim De craftar, tá ligado? Bom Vamos pegar um barquinho Pra gente já precisar de barquinho Bora A gente vem aqui, ó 393 Tá 393 Nossa, será que é debaixo de água? 393 Pera Isso Tá indo Bora 393 Nossa Deve ser debaixo de água Ah, não Acho que não Tá chegando ali no lugar Boa 393 Tá chegando Estamos chegando ainda Onde é possível Base secreta do Adriano Tá se achando muito Calma Ai, meu Deus 393 Bora Pra cá Fechou? Deixa eu pegar esse barco comigo Caso eu perco Seasons Boa 393 Estamos chegando Cara, tem que ver também a camada que é Era 39 Nossa, que burro Faz um 39 ainda Tá Calma 393 É aqui assim, ó Bora Minha picareta bolada Ah, minha mochila tá aqui Que susto Juro que eu tava procurando minha mochila O que que eu tenho aqui comigo? Ah, vou pegar essa picareta mesmo Cara, vamos descer então E ver o que que acontece Vamos ver a base do Adriano se é realmente aqui Cara 393 Tá A gente tá mais ou menos perto A gente não tá tão longe Vamos pra camada 39 Tá Calma aí Tamo descendo Mano Estranho Até agora nada Mas também a gente tinha que ir na 39, né Opa Uhul Essa aqui é a base dele Uhul Boa Boa, 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 boa Vamos ver Fiz outra base identica Essa pra você ser trollado Essa base é fake, seu pangó Todos os inscritos trollados também Você ferrou, meu irmão Não, vem trollar o trollador Ai, meu Deus do céu Galera O cara, mano Enganou vocês E enganou eu também, mano Véi, na moral Eu quero que vocês inscritos Façam uma busca Pela essa base secreta do Adriano, mano Sério De verdade Tá se achando muito, véi Juro Na moral mesmo Ah, mano Você tá de sacanagem, véi Ô, o cara não tem nada pra fazer, mano Olha que o cara fica fazendo, véi Mano, eu vou explodir tudo isso aqui também Só de raiva Galera Literalmente, mano É Adriano aqui Vem aqui, ó Minha casa O cara enganou nós, véi Essa aqui não é a base dele, tá ligado? Não é a base que ele Que ele vive Ah, mano Eu tenho umas TNT aqui, né Eu tenho Eu tenho Sempre tem, né, mano Sempre tem Tem que andar com TNT Bom Vamos lá, né Deixa eu fechar aqui, ó Peraí, fechar aqui também Fecha Boa Mano, vamos lá então Vamos lá então Vem aqui, ó E o que a gente vai fazer? Coloca aqui Beleza Então, mano Tá trollando os inscritos Tá servindo a gente Galera A gente tem uma missão então, mano Tá ligado? Boa A gente tem uma missão De procurar a base do Adriano mesmo A base original dele E mostrar pra ele Que ele não é tudo isso aí não, mano Eu só vim aqui Tipo assim Eu não botei tanta fé Que aqui era a base dele Porque acho que o cara seria muito burro De mostrar as coordenadas da base dele Assim, de propósito Tá ligado? Sei lá Eu já mostrei, né É, já mostrei Mas, tipo assim Não mostrei, tipo Muito Eu tentei disfarçar E ele nem sequer disfarçou, parece Então, tipo assim, cara É... O cara enganou vocês Enganou eu Então, tipo Mano Foi muito pilantra, véi Tipo assim Mano O cara fica enganando inscrito, mano Como assim, véi? Na moral Nada a ver, mano Vocês que estão assistindo a série do cara Vocês que estão dando entretenimento Tipo É, mano Tendo entretenimento dele, né Tipo O cara fica trolando vocês, mano Era em vocês que ele tinha que confiar, né E ele faz uma coisa dessa Tá bom, né, mano Tudo bem, mano É... É isso, né O cara acha que é o Bam 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 Fechou, mano De boa A gente vai encontrar essa base dele Eu nem vou explodir nem nada, galera Se eu explodir ia sair só porque eu saí que não é a base dele, tá ligado? Mas, o que vai acontecer? Ele tá achando que ele é o Bam 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 A hora que vocês encontram a base dele Vocês me mandam Demorou? Vamos dar um rolê Agora eu tô nervoso Agora eu tô nervoso Vou pegar a estrada Calma Devagarzinho aqui Será que sobe aqui? Sobe Bora! Aqui é ruim Dá ré É ruim porque aqui, mano É só... É só por... Nossa senhora É só porcaria de mar Tem que pegar umas pistas reta, velho Pra acelerar esse negócio aqui Lembrando que eu tô com o motor mais fraco que tem, viu Eu posso fazer upgrades de motor Ahn... No meu carrinho, mano Deixa eu vir aqui, ó Vamos vir aqui, galera Calma Eu vou pegar aqui o bloco dele É minha Desculpa, Gotei Sorry Peraí Bora Ó o Bial Dando um rolezinho comigo aqui É, galera Literalmente o Adriano paga de pá Então tá pagando de trollador Tá querendo trollar eu e vocês Mas tudo bem, mano Tudo bem Na verdade, trollou mais vocês, né Eu já tinha meio que uma ideia do que... Olha que planinho aqui Deixa eu fazer o seguinte Vamos abrir isso aqui, ó Ah, tá de sacanagem Bora, deixa que maluco Ah, filha da mãe, mala Fica me seguindo Pô, sacanagem, hein Bora, galera E aí, ó Vamos que vamos Vamos aos porcos Pá, pá, pá Essa aqui a gente consegue passar Meu Deus Conseguiu passar nas árvores Achei que ia dar ruim Achei que ia dar ruim Achei que eu já tinha perdido Essa porcaria Bom, bora que bora Dá mais uma aceleradinha aqui Deixa eu ir devagarzinho aqui Ó, ó, ó Calma Aqui tem a prisão, né Pelo amor de Deus Mano, olha esse portal Que colocaram aqui na vila dos youtubers Nada a ver, véi Nada a ver Mano, mas vamos fazer o seguinte Vou botar o medo, Adriano Calma aí, ó O que vem aqui, ó Bora Vou botar o medo nele Tá achando que tá Tá abalando aqui esse farolzinho dele aqui Tá beleza Pera aí Vamos vir aqui, ó É... Eu só vou colocar assim, ó Eu estava em paz Tá ligado? Eu estava em paz Calma aí Você quis trollar Tudo bem E uma carinha feliz E eu vou colocar aqui também, ó Não, eu não vou colocar mais nada, não Eu ia colocar que ele provocou os inscritos e tal Mas... Não, eu não vou fazer isso Porque ele já vai sacar, tá ligado? É, ele vai perceber de qualquer maneira Mas que ele perceba depois Tá? Mano, fechou, galera Já dei aquela ameaça aqui no Adriano aqui Né? Vou botar umas tochas aqui Que a placa deve ter usado a rosa Mas tudo bem, ó Eu estava em paz Você quis trollar Tudo bem Ele vai ficar em choque, velho Que esse farol ele acabou de reconstruir Acho que ele nem mostrou em vídeo ainda Tá? Eu acho que ele vai ficar muito, 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 muito em choque mesmo Porque literalmente, mano Esse farol não tem nada de mostrado em vídeo de novo Ele reconstruiu o farol dele Deixa eu ver se consigo mostrar Calma, deixa eu olhar Olha lá, dá pra ver pelo portal, ó Olha lá, galera, ó Esse farol já tá voltando, ó Já tá até brilhando e tudo mais, mano Então, tipo assim Deixa, deixa ele mexer Deixa ele mexer Deixa ele achar que tá em Copacabana Esse carioca Deixa, deixa Mano, na moral, galera Ele trollou eu e vocês, mano A gente tem que se vingar, tá? Comenta uma vingança que vocês querem que eu faça com o Adriano Não precisa ser explosão nem nada Alguma coisa engraçada, tá ligado? Mano, na moral Vou ficando com o Minecote, amigos, por aqui Deixa o like Se inscreve no canal 4 vídeos por dia 11 da manhã 1h30 4h e 7h Fechou? É isso, galera Muito obrigado mesmo E muito obrigado por lá Por que vocês estão na série, cara? Fico muito feliz mesmo E é isso aí Tamo junto Deixa eu pegar meu carro aqui Né? E apertar U Minha casa Tem que guardar aqui dentro Fazer uma garagem, aliás É uma garagem segura pro meu carro, mano Da hora, hein? Fazer Meu Deus Creeper, véi Que isso Mas É isso, galera Tamo junto Deixa eu fechar essa porta aqui Pra ninguém entrar Na verdade, pera aí Acho que foi o que eu coloquei isso aqui Deixa eu tirar Beleza, fechei isso aqui Boa, 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 boa Carrinho estacionado aqui dentro de casa mesmo Não é normal Nada acontece na vida Isso aqui Mas tudo bem, né? Mas é isso, galera Falou Tchau É nóis E foi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau